Edson Winglobs comentou Oh, meu amigo, você tá falando coisa errada aí Não foi nome eixo, meu amigo, foi um caminhão pitruque No caso, é só com outro eixo, entendeu? Melhor você se informar melhor do que falar coisa errada É lamentável a tragédia, mas vamos falar a verdade, meu! Eu não entendi o que ele falou Caminhão pitruque? Sério? Rapaz do céu! Como é que você achava mesmo? Edson? Você tem certeza que esse caminhão é pitruque? É sim Do acidente lá da Novo Horizonte? É claro Não, vou perguntar de novo, você tem certeza do que você tá falando? Certamente que sim Vamos dar uma olhada num vídeo que chegou primeiramente pra mim se sair um pitruque Já avisei que vai dar merda isso Já avisei que vai dar merda isso Oh meu Deus! Oh meu Deus! Cadê o motorista? Morreu aí, cadê? Oh meu Deus do céu! Gente, acabou de acontecer aqui o acidente O ônibus da Novo Horizonte, que hein? Eu preciso... Oh meu Deus! Oh meu Deus! As pessoas vão vir e é bom colocar uma escada, tá? Só um minutinho aí Oh meu Deus do céu! Quem que é o motorista? Rapaz, que pitruque grande cara! Rapaz do céu! Rapaz, eu nunca vi pitruque articulado no meio, né? Rapaz! Você é inteligente demais cara! Esse é o cara! Desculpa aí, eu tô equivocado Se esse vídeo aí for um bitruque, eu acredito em Papai Noel cara! Pô meu, vai estudar cara! Tchau! Tchau!